Alguns chutes altos, vem aí Alexandre Bastinho e da Carson Grace, 77 quilos, 1 metro e 75, 31 anos o experiente. Alexandre Bastinho, vem aí a sexta luta pra você. Désima terceira edição, Chateau, South America. Alexandre Bastinho que vai enfrentar o Sérgio Júnior. Esse é o então agora Alexandre Bastinho, da Carson Grace. Alexandre Bastinho, categoria 77. Eu sou o irmão, o Tado, o Aloysio Tado, outro bom lutador brasileiro e o Giovanni Diniz. Para desafiar Alexandre Bastinho, vem aí. Categoria 77 quilos, Sérgio Júnior Higari. Categoria 78, Sérgio Júnior Higari. O Sérgio Júnior é um jogador bem experiente também, tem um bom cartel, uma bela luta, todos os combates realizados até agora no Chotô foram de bom nível, é racional, então é uma grande oportunidade para enriquecer o currículo do Sérgio Júnior, vencer o atleta como baixinho, o baixinho está bem forte, podemos ver, está bem condicionado fisicamente, o currículo seria uma bela luta. Alexandre Baixinho, atleta do Rio de Janeiro, defendendo a lendária academia Carson Grace, que eu já fiz parte, tive a honra de fazer parte, contra o atleta Sérgio Júnior. É o Alexandre Baixinho que vem de uma derrota no UFC 93, mas lutou o Ultimate 93 contra o Matt Kettner, e acabou perdendo por nocaute técnico o Alexandre Baixinho, esse evento que aconteceu no início desse ano, no início em janeiro de 2009. O Baixinho mudou um pouco o jogo, tentou logo derrubar, deu um double leg no Sérgio Júnior, conseguiu ficar por cima, agora está no ground and palm, vamos ver como os dois lutadores se saem nessa posição. Ele vai conseguir, ele baixa a cabeça, vai batendo no oponente, vai conseguindo alguns golpes, pelo menos para movimentar aí essa luta no chão, e o Apro ficar satisfeito, não que a luta impede de novo. Então ele vai jogando por cima aí o Alexandre Baixinho. Justamente, ele procura bater, golpear, mostrar agressividade, motivação, para que o árbitro não reinicie o combate de pé. Alexandre Baixinho contra o Sérgio Júnior, Alexandre Baixinho aí de calção preto e branco. Já passou a guarda, ele vai tentar montar agora, mas o posicionamento das pernas do Sérgio Júnior é no sentido de evitar, só que ele não está conseguindo evitar não. Vai montar aí, quase conseguiu o Alexandre Baixinho. Na hora que ele ia finalizar a montada, o Sérgio Júnior conseguiu se desvencilhar. Vai para cima o Sérgio Júnior, tentando conectar alguns golpes na sequência, né? E o Alexandre Baixinho agora fica de costas para as cordas. Agora ficamos venhados ali, né? O Baixinho tentando fazer uma luta mais rolada, uma luta na curta distância, um clínico. Tentar derrubar aí o Sérgio Júnior para ficar por cima. O Sérgio Júnior se defende bem. O Alexandre Baixinho é muito forte, ele vai tentar a queda para cima do Sérgio Júnior. Não conseguiu na primeira. O Sérgio Júnior consegue se defender bem. É um jogo de clinch, né? Eles ficam ali tentando buscar o melhor posicionamento para derrubar, para dominar o clinch, dominar realmente a pegada. O árbitro, acredito eu, vai pedir para o combate, vai reiniciar o combate de pé. Está muito truncado, está muito amarrado essa luta. É, realmente os dois estão há algum tempo aí disputando essa posição, né? O Alexandre Baixinho é mais forte, então ele vai jogando o adversário para as cordas. Só que Sérgio Júnior tem técnica, né? Para evitar essas quedas, para evitar que o Alexandre Baixinho jogue por cima. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Ele trouxe o Sérgio Júnior para o meio. Sérgio Júnior voltou para as cordas. A torcida vai. O Arthur não paralisa. Tem que voltar para o centro do ringue isso aí, hein? O Baixinho está tentando derrubar o Sérgio Júnior, mas o Sérgio Júnior se defende bem. Está muito truncado. Talvez seria bom o árbitro de ação para eles, para que eles pudessem realmente mostrar um pouco mais de agressividade, um pouco mais de ação no combate. O árbitro preferiu bem no seu combate, logo no centro do ringue. Hum, agora o Sérgio Júnior no chute alto se desequilibrou, escorregou e caiu. Vamos ver se o Alexandre Baixinho aproveita essa posição aí em pé. Ele vai tentando chutar. Até agora não acertou nem um chute no Sérgio Júnior e o Alexandre Baixinho, né? Ele fica receoso de entrar de qualquer forma e ser surpreendido com a pedalada. Então ele fica temperoso a entrar dentro da guarda do Sérgio Júnior. Digamos que ele não está muito à vontade aí ficando por cima, não. O Alexandre Baixinho, a luta volta em pé. O Sérgio Júnior já vai para cima e termina o primeiro round. E até agora, Carlão Barreto, tivemos poucos nocautos, né? O Dedéco Eberreiras falou que seriam vários nocautos, mas a gente está vendo lutas bastante equilibradas, né? Bem movimentadas. Isso é que o público quer ver. Sem dúvida. Não luta a finalização, mas realmente já temos que procurar o melhor possível. recebendo as expulsões do fórmula do Sérgio Júnior. Essa aqui é a sexta hora. O trabalho psicológico, né? Para levantar o moral do seu atleta. Vamos ver se o Sérgio Júnior vai para cima, né? O Alexandre Baixinho recuou um pouco agora. Tentou um chute alto bem defendido. Se desvenciou mais uma vez, se esquivou bem aí o Sérgio Júnior. Agora o low kick, hein? Pegando ali na perna direita. Opa, está com boa soltura aí de chutes o Sérgio Júnior. É, eu estou achando o Baixinho um pouquinho preso. Baixinho caiu outro, foi um bom jogo em pé. Tinha que explorar mais isso. Está esperando muito o Sérgio Júnior atacar para ele contra-atacar, né? É, eu estou achando o Baixinho muito forte. Muito forte, talvez mais pesado. E a mobilidade dele ter diminuído um pouco. O Baixinho joga de forma mais solta. Estou esperando muito. Agora conseguiu. Agora o Sérgio Júnior tenta derrubar o Baixinho. O Baixinho se defende muito bem. Está muito forte o Baixinho. Conseguiu defender bem. E já fez uma fita e foi para as pernas o Sérgio Júnior. Agora ele vai ter que conseguir derrubar. Olha, derrubou. Está uma bilhotinha encaixada ali. Eu não entendi o que o Sérgio Júnior reclamou com a arbitragem ali. Ele pediu ali para... Pediu ponto para o árbitro, né? Porque na regra do Xotô difere de algumas regras. As regras habituais, né? O Xotô tem uma regra diferenciada, uma regra feita pelos japoneses. É onde a origem do Xotô... Onde quando há um encaixe de posição, de finalização, o árbitro pode pedir o catch. Que é um ponto. O atleta que aplicou o golpe. Isso é como se fosse um knockdown, digamos assim. É a hora. E foi exatamente o que ele gritou para o árbitro. Não esqueci o catch porque ele encaixou a grotinha. Mas o árbitro não validou o golpe. Alexandre Baixinho vai usando os dois joelhos para cima do Sérgio Júnior. Alexandre Baixinho realmente se movimentando um pouco menos do que seu adversário. O Sérgio Júnior é uma figura também, né? Acabou de gritar para o Baixinho. Vamos para o meio, vamos para o meio. Como se ele fosse o regente da luta, né? Boa joelhada. O Paixinho responde. Olha aí, joelhada de um lado e do outro. É uma luta muito truncada, né? Essa troca de grimas. Às vezes irrita um pouco o público. Eu sei que os nossos amigos de casa, pô, está muito agarrada a luta. Mas é uma troca de grimas que tem que saber trocar. Às vezes, se você trocar de forma errada, você pode ser surpreendido com uma queda. Então, tem uma técnica para isso. Eles não estão ali amarrando simplesmente. Eles estão buscando o maior posição para derrubar. É uma estratégia. Não é uma das mais bonitas, mas é uma estratégia de luta. O trabalho de pins. Alexandre Baixinha considera o golpe, mas ele se desequilibrou e caiu. Não foi um knockdown, não. Isso aí foi um desequilíbrio do Alexandre Baixinha. Agora o Sérgio Júnior vai aplicando o gol-chute. Parece mais a vontade o Sérgio Júnior nessa posição do que o Baixinha no primeiro round, quando ele ficou aí, em pé com o seu oponente, com as costas no chão. Realmente. O Sérgio Júnior parece ter, inclusive, mais a vontade no combate. Esse é o Xoto 13 que você está acompanhando aqui no combate. Único canal 100% Lutas. Tem 40 segundos agora para terminar, né? Está movimentando aí o Sérgio Júnior. Vai conseguindo alguns golpes importantes. Aí uma luta equilibrada contra o Alexandre Baixinha. Finalzinho de round. Vai terminar o segundo round. O Alexandre Baixinha parece mais cansado, com menos gás nesse momento. Não vê se é só impressão. Até a mão muito pesada também o Alexandre Baixinha, hein? Está muito forte mesmo o Baixinha. Sérgio Júnior com um bom chute alto. Tentando uma sequência de golpes agora. De novo. O jogo desgrima. Vamos ver quem vai levar melhor. Alexandre Baixinha usando o peso do corpo contra o Sérgio Júnior aí. Aí, terminou o segundo round. Uma luta até agora. Ó, tem um ferimento aí o Alexandre Baixinha, hein? Abriu o ferimento. Perto do olho direito ali. Pertinho do olho direito do Baixinha. Tem realmente um sagramento aí. O segundo round, mesma coisa. Uma luta muito brincada, muito amarrada. Uma pequena vantagem do Sérgio Júnior. Acho que ele listou um pouco mais a luta. Aproveitou um pouquinho mais as oportunidades que ele teve. Eu acho que o Baixinha está muito travado no combate. Eu não sei se, de repente, foi... Problema de perda de peso. Ele perdeu muito peso próximo do combate. Eu estou sentindo um pouco preso, um pouco retido. Eu não sei se foi o bem ou de massa muscular. Eu estou sentindo muito travado. Ele precisa um pouco mais solto no combate. É um bom lutador, lutador experiente. Não está conseguindo impor o seu ritmo nesse combate. Olha, o Sérgio Júnior está mais solto nessa luta. Está mais solto. Está mostrando que está com mais domínio do combate. Agora, o último round. Um round decisivo para ambos. Vamos ver o que procede. Vamos lá. Realmente, a expectativa era maior com relação, principalmente, ao Alexandre Baixinho, que vem de uma luta no Ultimate. Então, é um atleta internacional, já com experiência internacional. Agora, ele leva um chute baixo ali que se desequilibra. Quase caiu. A perna bambiou, hein? É, foi um chute forte, um low kick que desequilibrou. Ele está esperando muito a luta. Ele fica coado no corner. Ele não procura golpear, não procura ser agressivo no combate. Isso aí vai marcando pontos a favor do seu oponente, o Sérgio Júnior. Agora, conseguiu um bom soco, um bom superman punch, né? Como é chamado golpe. Mas não mostrou o que. Ele não deu continuidade. Ele acertou aquele golpe e não deu continuidade. Não acabou em sequência. Esse é o terceiro e último round. Por enquanto, Sérgio Júnior com uma leve vantagem na luta até aqui, por pontos. Mas, esse terceiro round pode definir tudo. De novo, realmente a perna direita aí do Alexandre Baixinho está sofrendo com esses chutes do Sérgio Júnior. Agora, ele puxou. Deu na marra, na força, o Alexandre Baixinho derrubou. Agora, o grande corte está aqui do Baixinho agora. Conseguiu derrubar, está por cima, na meia guarda. Tem que estabilizar a posição ali, procurar golpear, marcar pontos. Está colado ali no corner ali, que dificulta muito a ação do Sérgio Júnior, a movimentação dele. Então, Baixinho tem que aproveitar esse momento e golpear mais. Agora, conseguiu montar. Voltou. Voltou. Alexandre Baixinho acaba de montar, hein? Esse é o momento do Baixinho na luta. Vamos ver o Sérgio Júnior ficar agarrado com ele, para evitar justamente o ângulo para ele desferir os golpes. Mas, olha, o Alexandre Baixinho vai empurrando a cabeça do Sérgio Júnior. Está com muita dificuldade o Sérgio Júnior. Esse é o momento do Alexandre Baixinho. Vai gobiando. Agora vai para a sequência. Alexandre Baixinho vai usar o peso na mão dele. Vai usar o peso na mão. O Sérgio Júnior grudou nele de novo. Vai marretar dali, hein? É o momento. Vai colocar agora no meio a luta o árbitro do Johnny Eduardo. Vai ter um porrinho risco de sair do ringue. Ele está com o combate no meio. O Baixinho está num momento muito bom, montado. Tem que trabalhar essa montada de forma efetiva, para que ele possa marcar bons pontos. Olha como ele empurra a cabeça do Sérgio Júnior. O Sérgio Júnior agora deu as costas, hein? Ficou em uma situação pior ainda. Carroba bem o braço ali, o Baixinho. Uma posição muito boa. Perdeu a pegada do braço. Só está com um gancho só, né? Ele não está com a posição de costas estabilizada. O Sérgio Júnior está muito parado ali. O Sérgio Júnior acabou de balançar a cabeça, como quem diz. Eu não sei o que fazer para sair dessa posição, né? Sair dessa situação. E ele visivelmente chateado, Sérgio Júnior. Encaixou com esse batalhão. Vai finalizar, hein? Vai finalizar. Muita força do Alexandre do Baixinho para finalizar. O Acro está em cima. Tentando tirar a mão ali para tirar a pressão. Olha a visão mía do Sérgio Júnior, hein? Está sentindo e sentindo muito. O Baixinho está bem posicionado, né? Esse ombro no chão dele dificulta muito, porque ele encaixa a posição com perfeição. Inclusive, já soltou ali, né? O Sérgio Júnior se defendeu, mas olha, está levando um castigo nesse terceiro rado. O Sérgio Júnior já está há um bom tempo aí com o Alexandre do Baixinho montado para cima dele. Vai para as costas, depois monta de novo. É um bom movimento de montada ali, de pegaria de costas, que está favorecendo plenamente o Baixinho. E marcando bons pontos para ele. O Baixinho é muito experiente, né? Ele tem que usar isso para o gol dele. Não perder a posição, continuar marcando pontos, mostrando ação, mostrando agressividade. O Sérgio Júnior não renunciou o combate de pé, não tirei da posição. Ele tem que continuar ali, ele fechou o triângulo ali, travando o atalho do Sérgio Júnior. E tem que continuar ali, batendo, marcando pontos, buscando uma finalização, um estrangulamento. A situação do Sérgio Júnior realmente é complicada nesse momento. É que explodir ali, sair na vontade. É, mas vai acabar, viu? Vai acabar o round. E olha, esse terceiro rado foi decisivo em favor do Alexandre do Baixinho, viu? Com certeza. Ele conectou bem a posição de queda, montou. E agora ele está aí nas costas. Realmente foi decisivo com o Baixinho. E conseguiu marcar bons pontos, que deu vantagem para ele. Por isso ele vence o combate. Parabéns para o Alexandre do Baixinho, porque tinha uma luta complicada, uma luta difícil. E aí, você viu, né? Terceiro e último round, ele deu a volta por cima. Conseguiu a vitória no terceiro round. O Alexandre do Baixinho imprimindo um ritmo forte, montando, castigando o adversário mesmo. Uma luta equilibrada, você não pode cometer ele. E o Sérgio Júnior termina assim, nessa situação aí. Ele é realmente muito cansado e visivelmente chateado com o que aconteceu, né? É, a luta estava equilibrada, mas ele tinha momentos que ele estava com uma pequena vantagem sobre o Baixinho. Mas o Baixinho conseguiu a montada que... Da montada ele conseguiu pegar de costas, conseguiu golpear, socar o rosto do Sérgio Júnior. Castigá-lo um pouco, marcando bons pontos. Terminou montado, terminou uma posição boa. Isso realmente foi decisivo. Para a sua vitória. Vamos agora ver a decisão oficial do jurado. Estamos aguardando aí o anúncio oficial. O Baixinho bastante cansado, mas muito feliz depois do terceiro round. O ótimo terceiro round que ele fez. E cadê o anúncio oficial, hein? Está demorando aí. Um momento de apreensão para os lutadores, né? Fica todo mundo esperando, imagina os lutadores. Cerro bem. Por unanimidade, com o ótimo terceiro round que fez o Alexandre Baixinho, consegue a vitória do Xotô 13, numa luta realmente bastante difícil. Vamos então lá com a repórter Paula Saki. O Baixinho está aqui me cumprimentando o corner do adversário. Baixinho, parabéns pela vitória e sua estreia aí no Xotô Brasil. Parabéns pelo combate. Agora eu queria que você comentasse um pouquinho essa luta para a gente. É, o vale tudo é uma mistura de arte. Então, você pode lutar no ponto mais fraco do meu adversário. Eu sei que o Sérgio é um bom striker, muito explosivo no começo. Procurei jogar bastante o Wesley para acabar com a explosão dele. E ao mesmo tempo, uma vez que vocês me verem lutando aqui no Brasil, eu vou subir com a responsabilidade de ganhar e não perder para poder voltar para o UFC, que é o meu lugar. Quero agradecer a todos da equipe, Carson Grace, Ari, Filipinho, Careca, Brice, Banana, todos que me ajudam lá. Agradecer ao Delta e Delta, Força Capacinista, brigadão, lá do Radar, Cabral. E a todos os meus amigos ali, meu irmão, Giovana, Joãozinho da Ripidora, eu amo todos vocês, muito obrigado. Desculpa aí, galera, por alguma coisa. Tá certo, Baixinho, parabéns pela vitória. Desculpa aí, galera.